Essa é boa, essa é boa! Momentos que eu já não vou esquecer Mas com o passar do tempo Hoje eu não quero viver Como é que eu posso dizer Pra quem me dá tudo Se minha cabeça ainda vive em outro lugar Como é que eu posso dizer Pra quem me dá tudo Um dia eu vou sair e já não vou voltar